Então, nesse cenário de permanente incerteza, por mais que tenha uma crise chegando, o que vocês acham que a pessoa física tem que fazer? Tem que fazer um pouco de market time ou não? Mantém a alocação estrutural dela? Qual a visão de vocês? Eu sou a favor, não digo market time, mas eu sou a favor do estômago time. A pessoa física tem muita dificuldade para lidar com risco porque não conhece o mercado como a gente conhece. Uma coisa é, vou comprar Apple, só que Apple cai 1%, ele já acha que Apple vai quebrar. Ele comprou Apple hoje a 180 dólares, a manhã está a 175, começa um pânico, a Apple vai quebrar, meu Deus, o mundo vai acabar. Então, estatisticamente falando, é sempre melhor você estar no mercado do que fazendo o timing do mercado. Só que psicologicamente e no estômago, faça o que te deixa mais confortável e não te tira o sono. Eu sou totalmente a favor, em vez de fazer um aporte grande ou fazer um aporte no momento que você está preocupado, vai espaçando, mas põe meta. Uma das coisas que a gente fez no Viver de Renda na primeira turma no exterior foi o seguinte, tinha um cara lá, eu tenho 40 mil euros para montar a minha carteira, como que eu faço? Eu não estou confortável com tudo isso que está acontecendo. Falei, faz o seguinte, põe uma data, põe um prazo, olha, até 12 de outubro eu vou estar com a minha carteira montada. E você faz uma engenharia reversa, de hoje até lá, eu vou fazer oito aportes, eu vou fazer seis aportes, já que tem uma coisa que tem que ser levada em consideração, um disclaimer, lá fora raramente se paga corretagem. Então você não tem custo para você fatiar o aporte. Mas eu sou totalmente a favor de, nesses momentos, por causa da falta de conhecimento e principalmente do estômago, você ir no seu ritmo. Porque investir é uma coisa para a vida inteira e se você vai com muita sede ao pote, você se sabota e aí você vai pôr a culpa no mercado, a culpa no mundo e vai sair do investimento. E você vai sair na hora que era para você estar entrando. Então eu sou a favor de você seguir o seu estômago. Dane-se a estatística. Eu abro mão de rentabilidade maior no futuro para poder ficar mais tempo no mercado. Porque eu vou participando e eu vou ter tranquilidade lá na frente. Se vem a crise, eu tenho mais um aporte para fazer. Eu tenho mais um dinheirinho para colocar. Daquele aporte primeiro, não é nem de novos aportes, entendeu? Então eu gosto disso. Eu acho que a primeira coisa que eu faria era CDB com liquidez diária 13,15. Aí dali vai abrindo a vida. Concordo contigo. Não aplicar tudo de uma vez só. Só para ter uma curiosidade, o que eu faço? Eu aplico todos os meses? Não. Não aplico todos os meses. Tem mês que eu não aplico, é fato isso. Dezembro é um mês complicado para aplicar. Porque eu sou autônomo, eu não tenho décimo terceiro e dezembro é gasto. Então dezembro e janeiro, geralmente eu não aplico, eu aplico de fevereiro a novembro. Então sobrou dinheiro 13,15 de lata. Porque 13,15 é 13,15. Depois disso eu vou vendo. Geralmente o que eu faço? Eu aplico, o meu mundo é dividido em caixinhas. Seria um caixinha renda fixa local, um caixinha ações local, um caixinha fundo imobiliário local. Então renda fixa como todo, privada e pública, ações, fundo imobiliário. Lá fora, renda fixa local, renda fixa e ações. Então pensando nesses cinco. É muito comum eu tentar aplicar em duplas. Em duplas tirando renda fixa local. Renda fixa local é a base. Então em duplas por quê? Para poder você ter um dinheiro um pouco a mais, para poder conseguir fazer um pouco mais de compra. Senão você vai mandar o quê? 100 dólares, 50, 80, você acaba não tendo o poder de compra. Então eu divido em duas caixinhas e tento manter uma recorrência. Já comprei a ação absurdamente cara, que eu fiquei 3, 4, 5 meses para voltar no meu preço, como no mês seguinte já comprei que na média estava melhor do que não tivesse feito nada. Então uma coisa que falam que é certo, não exagero, é recorrência. É na medida do possível tentar criar literalmente o hábito em aplicação. E não tenta dividir, ah, eu tenho mil reais, vou botar 100 ali, 50 ali, 80 ali, vai virar um bubo a meu boi e você não vai fazer nada. Então no começo, concentre alguns ativos e tenta fazer preço médio no decorrer da vida, não esquecendo que mercado sobe, mercado cai, tem marcação a mercado, olhar para a carteira de tempo e tempo para ver se não mudou nenhuma regra, não tem nada de diferente. Então resumindo, eu começaria para o básico do 13,15 e depois dali iria dividindo em caixinhas. Bom, pegando essa questão da renda fixa que você falou aqui que está pagando muito bem, 13,15 é o CDI local, então você está investindo lá em CDB de grande banco para ganhar isso, está pegando um tesouro CDI que paga até um pouquinho mais do que isso. Mas lá fora, a gente tem uma renda fixa que nesse momento está muito atrativa. Então em toda a minha vida como investidor eu nunca vi a renda fixa americana pagando tanto quanto agora. E aí sempre fica aquela dúvida. Se não fica, vocês deveriam ter essa dúvida porque é incrível. Você pode escolher aqui no Brasil IPCA mais 5,5 basicamente, ou até um pouco mais do que isso se for para a renda fixa privada. Ou você pode escolher lá fora variação do dólar mais 5,5. Vocês acham que é imperdível isso lá fora? Ou não? Poxa, tem que aproveitar aqui também porque é muito bom. No final a gente vai aproveitar os dois. Você tem as cinco caixas ali, eu sei que o Fábio também muito mais lá fora. Mas aqui não dá para falar que essa taxa é baixa. Como é que o investidor tem que se comportar? Porque isso aqui é muito raro de acontecer. Eu acho que o investidor brasileiro está tendo uma oportunidade agora nesse cenário todo de Brasil e Estados Unidos que de todas essas variáveis o dólar ainda está muito comportado. Vinde que a gente está brincando com o dólar aí entre 4,75 com tudo o que está acontecendo no mundo. Esse dólar está barato. Então o dólar é uma oportunidade agora. É uma oportunidade agora. Assim, única. A taxa de juros a taxa de juros americana realmente está muito atrativa. Então para que ela serve nesse momento? Para o cara que está começando agora e não está confortável ainda em colocar dinheiro nas ações americanas ou nos ETFs em dólar e tudo mais. É mais prazeroso e mais vantajoso você estacionar em renda fixa americana com liquidez diária via os ETFs que é tudo listado em bolsa que o risco é baixíssimo porque é o risco do governo americano enquanto você estuda para se alocar porque a gente sabe que uma estatística 13,15 é imperdível no Brasil talvez mas desde 2000 a Selic são dois dígitos. Então assim é uma questão de tempo ela vai cair agora depois ela vai subir de novo. O meu medo é o real porque voltando para o que a gente falou lá atrás a gente está num cenário político econômico no Brasil onde estão sendo feitas várias reformas carga tributária aumentando dívida PIB com cara de aumentar e um déficit fiscal projetado para o ano que vem de 160 bilhões de dólares que estão falando que vão zerar de alguma forma. Só que a gente vai ter o ano que vem um mundo melhorando e aí a gente vai voltar a ser meio que um patinho feio se não cumprir essas promessas de chegar lá com o déficit zero. E eu não vejo o real nesses níveis com o dólar porque inverte-se a ordem do que o Brasil fez primeiro e chegou agora esse ano muito bem posicionado a gente vai voltar a ficar para trás e eu acho que o câmbio desancora e o que a gente viu no Covid vai ser a nova realidade 5,50 até um pouco mais e não vai ter mais 5,5 de juros lá fora entendeu? Então aproveitaria para dolarizar cada vez mais porque CDI a 13,15 é questão de tempo para a gente ter de novo é histórico do Brasil não é o governo A o governo B é ainda uma economia como o próprio Paulo Guedes falou no podcast anterior que ficou brilhante é um organismo vivo que ainda está se achando e o Brasil de organismo vivo é um adolescente o ano que vem a gente vai fazer 30 anos de real entendeu? Real mais novo dessa sala aqui exato então assim ainda é uma economia e o mercado financeiro brasileiro por mais que eu e o Cabral a gente começou lá na década de 90 ele um pouquinho antes comecei em junho de 93 eu entrei em outubro de 98 apesar disso começou nem em real era então não eu fiz um dia eu conto a história era virado real a gente não ia embora para casa nunca eu cheguei no dia 30 de junho fui embora quase no dia 2 passei um dia e meio no banco porque para virar tudo foi tenso mas para finalizar o mercado brasileiro que o Bruno a Malu o Edu a Alicia consegue investir nasceu em 2008 até 2008 pessoa física no banco comprava um fundo lá no fundo do Bank Boston de quem mais oferecia o Santander tinha os fundos não em 2008 já tinha muita coisa quando eu entrei só tinha commodities renda fixa e ações então commodities era o multimercado da época você botava qualquer coisa renda fixa que a gente conhece hoje e ações que a gente conhece hoje então não tinha o mercado é muito novo aqui muito jovem então eu até concordo em ter lá fora mas se você jogar lá para fora com o objetivo de comprar um fundo imobiliário eu não sei se valeria por causa da tributação porque você vai e volta então poderia ter uma base aqui e uma base lá fora escolher produtos lá fora isso é até concordo ah não entendi não ficar trazendo de volta mas o dinheiro que vai não volta o pedaço o dinheiro que vai não volta a única coisa que eu tenho eu aplico nos Estados Unidos é um debate que a gente tem eterno pô ETF paga cupom eu amo tanto juros sobre juros sabia sim não tem lá não tem lá você só tem bondes aí às vezes você vai ver 10 mil dólares 10 mil dólares para fazer preço médio é tenso você vai aplicar várias vezes 10 mil dólares então ETF só com pagamento de cupom eu falo para ele eu recebi o cupom deixei 30 para a receita federal americana e vou ter que reaplicar então isso para mim a única crítica que eu faço ao mercado americano em relação a juros é esse recebimento de cupom ah eu quero cupom não eu quero uma LTN eu quero uma LFT eu quero ganhar juros sobre juros esquecer minha grana lá e não todo mês cair algo que eu tenho que reaplicar avisar aqui a nossa receita pagar imposto lá mas eu já te falei para deixar de ser teimoso abrir a conta na corretora da Europa e você faz isso via os ETFs domiciliados na Irlanda que replicam os americanos e fazem isso entendeu é eles me pediram também uma grana pesada para pegar no ETF irlandês eu falei pô não sou professor de viver de renda não rica 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 e rica Tchau, tchau.